Este local, onde vocês estão vendo, é a Lagoa do Portinho, em Parnaíba, no Piauí. Uma lagoa linda, rica em tunas. Mas, aqui, a gente encontra grandes batalhas. Grandes guerreiros vão disputar as batalhas mais impressionantes que você já viu. Veja, então, o início de uma guerra que talvez nunca tenha fim. Os guerreiros de Amaral estão aqui. Amaral! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?